O que é o Senhor? 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 O Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? 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 Amém. Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Ó Santa das alturas, bendiga que Ele te vem, em nome do Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Amém. 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 Amém.